Fala rapaziada, beleza? Andepj na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora. Seja muito bem-vindo, esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. Vai lá, dá uma futucada. E pra você que tá chegando agora e você também que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção. Por apenas 60 reais, você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Ficou curioso? É só entrar em contato comigo pelo e-mail que tá bem aí, ó, na descrição do vídeo, circuitativobrasil, arroba gmail.com, circuitativobrasil, arroba gmail.com, lá você vai falar diretamente comigo. E pra você também que tá procurando o VST, o PJ abriu um site, deixou o link aí na descrição do vídeo e lá tem vários VSTs vídeos pra você baixar. Tá esperando o quê? Vá lá no site do circuitativo, faça uma visita. Fim de aula de hoje. Hoje eu tô trazendo uma técnica aqui muito bacana, tá? Que é a técnica de equalização por energia para vocal. Ou seja, eu vou equalizar de uma forma totalmente diferente, fora dos padrões, tá? E você vai ver que no final o vocal vai ficar encaixado na mixagem. Presta atenção nisso aqui que eu vou explicar, que isso aqui é muito importante. É uma técnica muito boa que você pode estar usando aí, resolvendo vários problemas na hora da gravação do seu vocal. Beleza? Então vamos lá, vamos aprender como é que funciona essa técnica. Já pegou seu cafezinho, já relaxou, já botou seus fones? Então vamos para a videoaula. Então vamos lá. Eu tô com um vocal aqui e também um instrumental e eu preciso encaixar esse vocal na mixagem, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma equalização totalmente diferente que com a energia que eu vou botar, tá? Que eu vou mostrar pra vocês, eu vou recuperar as frequências de uma forma mais macia e mais mais organizada. Presta atenção aí pra você aprender, eu vou dar umas dicas a mais aqui, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho o vocal e a mixa, que é uma música que eu já botei em vários vídeos, é só pra servir de exemplo, tá? Pra você entender. Ah, e lembrando, quando você gravar vocal, você grave da melhor forma possível, que tudo começa com a boa gravação. Não adianta gravar de qualquer jeito, gravar tudo errado e depois querer resolver isso na edição. Você só vai estar maquiando o seu áudio. Então capriche o melhor que você puder e grave com a melhor qualidade que você conseguir. Tranquilo? A música tá aí. Agora vamos para o vocal aqui. Eu vou clicar no FX. Primeira coisa que eu vou botar aqui é um equalizador. Vai prestando atenção aí no que eu vou fazer. Eu vou dar um padrão aqui, mas não quer dizer que esse padrão é uma fórmula de bolo, tá bom? Você faz do seu jeito aí. Então eu vou dar umas dicas, vou ensinar como você pode modelar do seu jeito, mas eu vou deixar aqui num padrão pra que você entenda como isso funciona, tá? Vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer é um corte aqui. Presta atenção. Isso não é uma fórmula de bolo, tá galera? É só pra você entender. 250 eu vou cortar aqui e vou botar mais um ponto aqui com low pass e vou cortar aqui em 4 mil. Beleza? Tranquilo. Mas eu tenho um médio aqui, né? E esse médio eu vou fazer o que com ele? Eu vou baixar ele aqui no volume, tá bom? Então, botar menos 9 dB. Pronto. Olha aí a equalização como é que ficou. A gente vai falar, pô, mas peraí, mas aí acabou com o vocal, né? Destruiu o vocal. Realmente, se eu deixar dessa forma, eu acabei com o vocal. Mas vamos lá então. Vamos entender o que é a energia, tá? É agora que vem um pulo do gato. Eu vou pegar um VST aqui, que é muito bom. Você pode fazer com o do Reaper também, tá? Mas eu vou fazer com o Downwave aqui, que é o L2. Presta atenção aí, tá? O L2, vou colocar ele aqui e é ele que vai fazer todo o trabalho. Presta atenção aqui. Vou botar o L2 aqui e é ele que vai fazer todo o serviço aqui, tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso da profundidade e preciso da energia pra que eu possa repor o que eu tirei. de uma forma mais macia. Vamos lá então. Vamos fazer uma mágica aqui. Então, vou baixar esse Threshold aqui até 12, tá bom? Ele vem até 12 aqui. Presta atenção aí. E eu vou baixar isso aqui até 3D. Menos 3D, tá bom? Então, já tem aqui um padrão. Só que agora eu vou colocar ele dentro da voz. Você já vê que a voz vai aumentar e vai puxar a profundidade e as frequências vão chegar ali. Você lembra da equalização? O que eu fiz aqui? Você vai falar, pô, mas aí você matou a voz. A voz deve estar horrorosa. Vamos ver aqui. Será que ela vai ficar quando eu soltar agora? Vamos lá então. Vou soltar aqui. Vou acertar aqui a compressão e a limitação ao mesmo tempo. Vamos lá. Mais um dia nasce o sol Onde a noite encontra o dia Se despia ao me despertar Simplesmente eu tirei as impurezas do S, simplesmente eu tirei as impurezas daquele abafado que fica no grave, Aquele som de papelão, que às vezes atrapalha muito a voz ali atrás, eu reduzi o médio, tá? Tirei o anasalado e deixei a voz mais macia apenas com esse tipo de equalização. Por quê? Porque quando eu puxei a energia, as frequências voltaram organizadas. Prestou atenção aí no macete? Ou seja, aqui na equalização, pode ver que eu botei em 250, aqui eu botei em 4K e aqui eu botei em menos 9 em 1K, certo? Aqui eu não mexi, só mexi nas pontas. Só que, se no seu vocal aí você quiser mexer, você tem como dar mais corpo aqui. De 250, botar em 200, botar em 180, aí fica a seu critério. E você pode dar também um pouco mais de brilho aqui, acima de 4K, 5K, 6K, aí você resolve. Ou seja, é onde você pode modelar mais o seu vocal da maneira que você queira. Como eu falei, isso aqui não é uma fórmula de bolo. Eu dei um padrão só para a gente começar. Beleza? Então a energia já puxou esse vocal. Deixa eu tirar aqui e soltar sem ele para você ver. Praticamente o vocal desapareceu, né? Ficou horroroso dentro da mix. Mas quando eu boto aqui o L2, que é ele que está fazendo todo o esquema, preste atenção... Mais um dia nasce o sol, onde a noite encontra o dia, se despia ao me despertar... Show de bola, né? Ele chegou com a energia que eu precisava. Então vamos lá, o que eu vou fazer agora aqui? Vou botar aqui um efeito, né? Botar um reverbzinho aqui para dar uma maciada. Eu vou botar na mesma pista, tá? Não vou abrir auxiliar. Você pode usar na mesma pista. Não tem problema. Ele vai vir aqui. Eu vou pegar esse RC24 da Native Instruments, que é da Soft Tube também. E vou só mudar a chavinha aqui e botar em Room. Mais nada. Eu vou botar ele aqui depois do equalizador e o limiter fechando. Vamos ver como é que ficou agora? Vamos lá. Mais um dia nasce o sol, onde a noite encontra o dia, se despia ao me despertar... Há seis horas sai o pão, mas eu chego antes disso, pois a fila só vai aumentar... Aí você me pergunta, cara, como é que pode ter feito aquela equalização ali e o áudio ter chegado da forma que chegou já encaixando na mix? Bem simples, porque a gente está puxando a energia. E aqui eu estou aproveitando o melhor da captação do microfone. Tranquilo? E como eu falei, se você quiser moldar mais um pouco, é só moldar as laterais que você vai dar mais corpo ou mais brilho. Aqui no caso eu estou só dando um padrão para ensinar para vocês. Tranquilo? Vamos lá então. Então o que você pode fazer para melhorar isso aqui? Agora vem as dicas, tá bom? Você pode fazer esse vocal balançar um pouquinho, né? Vamos botar ele para balançar um pouquinho. Como é que eu faço isso? Eu já ensinei em várias videoaulas isso aqui, tá? Então pega aí, ó. Esse VST está gratuito lá no site do Circuito Ativo. É só você pegar. Vou botar ele aqui, ó. Antes do limiter, tá? O limiter por último. Jogo aqui 10% só. Só para dar uma balançadinha. Vamos ver como é que ficou agora. Mais um dia nasce o sol, onde a noite encontra o dia, se despia ao me despertar. Mas falta alguma coisa, né? O que está faltando aqui? Uma saturação para que eu possa organizar a flutuação interna. Preste atenção aqui, tá? Então eu vou jogar um auxiliar para cá, tá bom? E nesse canal aqui a gente vai procurar um saturador, né? Vou procurar aqui da própria Wave, né? Eu vou pegar aquele da Abbey Road. Pode ser qualquer um da sua preferência, tá bom? E eu quero estragar e saturar essa voz. Para que eu possa fazer uma cola, uma cola bacana. Eu vou botar aqui o saturador estéreo, porque eu joguei o sinal para cá. Então agora aqui eu vou fazer o quê? Deixa eu soltar ele aqui. Eu vou saturar esse vocal. Solhei só o vocal para a gente ouvir e eu vou saturar no máximo. Vamos lá então. Mais um dia nasce o sol, onde a noite encontra o dia, se despia ao me despertar. Beleza pura. Então ele já me dá aqui uma frequência de 3K, ó. Você pode ver aqui, ó. Uma atenuação aqui no 3K. E também em 80. Isso aqui eu não vou mexer. A configuração para mim tá bom. Não vou mexer em nada aqui. Nem vou equalizar nada. Só vou fazer o quê agora? Eu vou somar ao som que eu tenho ali limpo. Então como é que eu faço isso? Presta atenção aqui, ó. No LED do Reaper aqui, ó. No Master. Eu vou botar essa saturação abaixo de 24 dB. Preste atenção aqui. Mais um dia nasce o sol, onde a noite encontra o dia, se despia ao me despertar. Mais um dia nasce o sol, onde a noite encontra o dia, se despia ao me despertar. Mais um dia nasce o sol, onde a noite encontra o dia, se despia ao me despertar. Aí você me pergunta, como é possível uma equalização como essa que resolveu o seu problema? Simples. Foi o que eu expliquei. Eu estou aproveitando. Eu estou aproveitando as melhores frequências da captação do microfone e eu estou usando energia para poder chegar com essas frequências de uma forma agradável para os ouvidos. Tá bom? Então com o saturador você dá aquele calorzinho, tá? Pode escolher qualquer um da sua preferência. Isso aqui é só um exemplo para você entender como é que funciona essa técnica, tá bom? Então você já aprendeu mais uma técnica aqui no canal Circuito Ativo. Eu sou André PJ, engenheiro de áudio, produtor musical. Estou sempre aqui passando várias técnicas, dicas, ferramentas, tudo aqui no canal Circuito Ativo. Com certeza se você se esforçar, você vai aprender muita coisa aqui que vai te ajudar bastante. Para você que chegou agora, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever. É bem simples, o botão está aí embaixo. Já aperta logo para não esquecer e já ativa o sininho também para receber notificações de novos vídeos. E para você que está procurando mixagem e masterização, é só falar comigo pelo e-mail. Beleza? Um abração, até a próxima videoaula. Fui! Olá, bem-vindos ao canal Circuito Ativo Brasil, o seu destino definitivo para dominar as técnicas secretas de mixagem de áudio e transformar suas produções musicais. Se você está buscando elevar o nível do seu som, aprimorar a qualidade das suas gravações e dar vida às suas músicas, você está no lugar certo. Nossos e-books são um verdadeiro tesouro escondido, revelando os segredos dos melhores engenheiros de áudio do mercado. Com anos de experiência e técnicas testadas e aprovadas, compilamos um conhecimento que antes era exclusivo para alguns privilegiados. Imagine ter acesso às estratégias exatas utilizadas por profissionais renomados para criar mixes que cativam, emocionam e se destacam em qualquer plataforma. Desde os fundamentos básicos até os truques avançados, cada página dos nossos e-books é uma janela para um mundo de possibilidades sonoras. Ao adquirir nossos e-books, você terá em suas mãos o poder de moldar cada elemento da sua música, equalização precisa, uso inteligente de efeitos, manipulação de panoramas e muito mais. Não importa se você é um iniciante ansioso por aprender ou um produtor experiente em busca de refinamento, nossos guias são feitos para todos os níveis de conhecimento. Não perca mais tempo tentando decifrar os segredos da mixagem por conta própria. Dê o próximo passo rumo ao seu sucesso musical. Adquira agora mesmo os nossos e-books de técnicas secretas de mixagem de áudio e embarque nessa jornada transformadora. Afinal, o seu som merece estar no topo. Olá você, já gravou sua música hoje? Se você está procurando por uma maneira profissional de mixar e masterizar suas músicas, nós oferecemos serviços de mixagem e masterização para atender as necessidades específicas de cada cliente. Não importa se você é um artista solo, uma banda. Além disso, estamos atualmente oferecendo uma promoção especial para nossos clientes. Entre em contato conosco pelo e-mail circuitoativobrasil.gmail.com circuitoativobrasil.gmail.com e saiba mais sobre essa promoção incrível. Não perca a oportunidade de levar a qualidade de seu som para o próximo nível com o canal Circuito Ativo Brasil. E não deixe de se inscrever no nosso canal. E não deixe de se inscrever no nosso canal.